Oi gente, tudo bem? Agora que nós concluímos a unidade de artrópodes, nós vamos começar a unidade 2 do nosso curso de parasitologia aqui da Universidade Estadual do Piauí. Nós vamos estudar na unidade 2 os protozoários, organismos unicelulares e heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, e que causam importantes doenças na humanidade, como malária, doença de chagas, leishmanioses, amebias e tantas outras doenças. É importante que a gente compreenda que nessa unidade 2, nós vamos estudar um grupo diferente de parasitas, um grupo de parasitas unicelulares, e que inclusive alguns deles são transmitidos pelos artrópodes, daí nós temos estudado na unidade anterior os artrópodes. Eu sou o Paulo Henrique e vamos conduzir aqui com vocês a unidade 2 do nosso curso de parasitologia para os cursos de medicina e enfermagem da nossa universidade. Pois é, pessoal, e o primeiro grupo de protozoários que nós iremos estudar é o grupo das amebas, e as amebas que parasitam os seres humanos frequentemente pertencem a 3 famílias. A família Endamoebidae, que é uma família muito importante porque nela está a Entamoeba histolítica, que provoca a desenteria amebiana que nós iremos estudar nessa aula, e outras duas famílias de amebas menos conhecidas, mas igualmente importantes, que são a família Schizopirinidae e a família Acantamoebidae. De uma maneira geral, as amebas apresentam dois estágios evolutivos no seu ciclo vital. Um estágio de resistência, que normalmente está no meio ambiente, e possui uma parede ao seu redor chamada parede cística. Esse estágio é o estágio de cisto. Os cistos nada mais são do que formas de resistência das amebas. As amebas que estão dentro dos cistos, elas têm uma atividade metabólica mais reduzida, e esses cistos podem sobreviver por semanas em algumas condições de temperatura e umidade, até por meses no ambiente. Eles ficam localizados na água, em alimentos, e a partir daí é que eles são transmitidos às pessoas. Dentro do corpo humano, ou dentro do corpo de um animal que é ameba parasite, ela assume uma outra forma, chamada trofosoíto. Essa forma não tem mais a parede cística, e ela é uma forma parasitologicamente ativa, ela tem um metabolismo bem ativo. Portanto, do cisto emerge o trofosoíto, que vai, quando a ameba é parasita, exercer um comportamento parasitário dentro do seu hospedeiro. Essa compreensão é muito importante, porque dependendo do tipo de ameba, os cistos podem apresentar características diferenciais uns dos outros. Alguns cistos têm apenas um núcleo, outros chegam a ter até oito núcleos. São essas características diferenciais que são utilizadas pelos parasitologistas na hora de identificar qual é o cisto de qual ameba no exame parasitológico de fezes. E, particularmente, esse diagnóstico diferencial é muito importante, porque algumas amebas, quando têm o seu cisto identificado no exame parasitológico de fezes, podem apontar para o médico uma conduta ou outra, dependendo da agressividade da ameba. Por exemplo, se for diagnosticada uma entamoeba histolítica, o médico tem que adotar uma conduta específica. Se for diagnosticada uma entamoeba coli, que é uma entamoeba normalmente de hábito comensal, a conduta já passa a ser outra. Algumas amebas, entretanto, não possuem cistos conhecidos. É o caso da entamoeba gingivalis, uma entamoeba que até hoje só se conhece trofosoíto. Essa entamoeba gingivalis é uma entamoeba que está localizada na boca das pessoas, normalmente está associada ao tártaro e ao cálculo dental. E ela se aproveita do processo inflamatório da gengiva para se alimentar de hemácias e exudatos purulentos. Estima-se que cerca de um quarto da população mundial tenha a entamoeba gingivalis, que é transmitida através do contato bucal, ou seja, do beijo. Essa entamoeba prolifera muito facilmente em pessoas com má higiene oral. Entretanto, de todas as amebas que parasitam o ser humano, a entamoeba estolítica, que pertence à família Endamoebidae, é a mais importante sem dúvida alguma. Porque a entamoeba estolítica, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo por ano. Isso mesmo. Causando cerca de 110 mil mortes no mundo inteiro a cada ano. Eu vou te mostrar aqui algumas características morfológicas do trofosoíto e do cisto da entamoeba estolítica. Acompanha aqui comigo. A entamoeba estolítica, ela tem uma emissão rápida de lobópodes e alinos, ou seja, os pseudópodes dela têm a extremidade romba, a extremidade arredondada, e ela possui eritrócitos no seu citoplasma, evidenciando um comportamento patogênico. Em algumas situações, você observa bactérias no citoplasma dessa ameba, e aí evidencia-se amebas de comportamento não patogênico. O seu ectoplasma, que é a parte mais externa do citoplasma, é hialino, e o seu endoplasma, que é a parte mais interna, é granuloso. Apresenta ainda uma membrana nuclear delgada, e o seu material genético, a cromatina, fica justaposto a esta membrana. No núcleo ainda encontramos um cariossoma, que é uma pequena concentração do material genético, dando a esse núcleo um aspecto de roda de carroça. Já os cistos da entamoeba estolítica são esféricos ou ovais, apresentando paredes refringentes, e possui de um a, no máximo, quatro núcleos. O cariossoma é muito pequeno, e ocorre a presença de pequenos corpos de materiais inorgânicos, chamado corpos cromatóides, que podem assumir o formato de um charuto. Em algumas situações, evidencia-se ainda vacúolos de glicogênio, que são coráveis pelo iodo ou lugol. Naturalmente, que no exame parasitológico de fezes, como o trofosoíto degrada muito facilmente, os parasitologistas normalmente se concentram em examinar a presença, ou não, de cistos de entamoeba estolítica, que, dentre as suas características mais marcantes, apresenta de um a quatro núcleos e corpos cromatóides no seu interior. Agora eu vou te mostrar de maneira resumida como é o ciclo de vida ou o ciclo vital da entamoeba estolítica no ser humano. Acompanha aqui comigo. O ciclo biológico da entamoeba estolítica se inicia quando um ser humano ingere cistos maduros em água ou alimentos. Esses cistos, uma vez que atingem o intestino, se rompem e liberam o trofosoíto, que passa a assumir um comportamento parasitário. A depender das condições encontradas dentro do hospedeiro, esse trofosoíto pode, inclusive, perfurar a mucosa do intestino e atingir o fígado, causando abscessos hepáticos. Posteriormente, atingir o pulmão direito, causando abscesso pulmonar. Em algumas situações mais extremas, pode, inclusive, atingir o cérebro, causando abscesso cerebral e, consequentemente, a morte do hospedeiro. Quando o hospedeiro evacua, ele libera nas fezes novos cistos que vão contaminar o meio ambiente, fazendo com que o ciclo, assim, se perpetue na natureza. Então observe que, em linhas gerais, a entamoeba estolítica se aproveita da má higiene dos alimentos e da condição de água não tratada ou filtrada para invadir o nosso corpo e causar a doença amebíase, que pode ter um espectro muito variável. Ela pode passar despercebida, ela pode passar sem que você perceba nenhum sinal ou sintoma, mas ela pode ser bastante grave, inclusive, atingir o cérebro e causar a morte da pessoa. E vamos agora compreender um pouco melhor a patogenicidade dessa ameba. Acompanha aqui comigo. A invasão da submucosa intestinal no ciclo patogênico da entamoeba estolítica se deve à produção pela ameba de uma proteína chamada cisteína proteinase. Essa proteína faz com que nossas células intestinais percam a capacidade de produzir o muco protetor e ainda degrada a matriz extracelular, que mantém as células unidas entre si. Com isso, facilita-se a invasão da ameba a partir da produção pela ameba dessa cisteína proteinase. Os trofosoítos, portanto, usando uma lectina galactose inibidora, invadem a submucosa e começam a provocar feridas, começam a provocar úlceras na mucosa intestinal. Esses trofosoítos são chamados de invasivos ou virulentos e não produzem cistos. E, naturalmente, que nem em toda situação em que a pessoa tem entamoeba estolítica, esse ciclo patogênico vai se verificar. O que se sabe é que há um largo espectro de variação patogênica das amebas e isso se deve, basicamente, a diversos fatores. Fatores inerentes ao parasita, fatores inerentes ao hospedeiro. Lembre que o parasita desenvolve com o hospedeiro uma relação. Então, se o parasita é de uma cepa mais virulenta, de uma cepa mais agressiva, isso pode resultar numa amebíase mais agressiva. Quanto ao hospedeiro, vários fatores podem influenciar numa maior ou menor virulência, ou seja, numa maior ou menor agressividade da amebíase. Fatores como o alcoolismo, comorbidades associadas, como diabetes, fatores como a raça do hospedeiro e até mesmo o estado nutricional, podem tornar a amebíase mais ou menos grave. Então, compreender, basicamente, o seguinte, uma amebíase pode ser bem leve ou pode ser bem grave, dependendo de alguns fatores que estão associados, tanto ao parasita quanto ao hospedeiro. O fato é que, em qualquer circunstância, a maior ou menor agressividade da entamoeba histolítica no hospedeiro humano se deve a uma maior ou menor produção de uma enzima pela ameba chamada cisteína proteinase. Vários estudos in vitro já demonstraram que entamoebas virulentas chegam a produzir mil vezes mais cisteína proteinase que entamoeba não virulenta. Quais as possíveis manifestações clínicas da amebíase em humanos? Acompanha aqui comigo. Existe amebíase assintomática e elas representam até 90% das infecções humanas. Entretanto, mesmo sendo assintomática, os cistos são detectáveis nas fezes e há uma corrente de pesquisadores que defende que, nesse caso, não seria entamoeba histolítica, seria uma outra espécie de ameba chamada entamoeba dispa. Já a amebíase sintomática pode ser uma colite não disentérica, que é aquela na qual o paciente faz duas a quatro evacuações diarreicas ou não por dia. As fezes podem ser moles ou pastosas e, às vezes, podem trazer muco, que é catarro, misturado a sangue. Há possibilidade de um leve desconforto abdominal e a febre é bastante rara nessas situações. Existem ainda as colites amebianas, que surgem de modo agudo, com cólicas acompanhadas de evacuações diarreicas com muco e sangue. Tem mesmo, que é o reflexo da defecação, sempre que tenha fezes no intestino e tremor, e a pessoa chega a fazer até 10 evacuações por dia. Podem surgir aqui algumas complicações, como perfuração de alça intestinal, peritonite, apendicite e até mesmo ameboma, que são lesões na pele. Existe ainda a chamada amebíase extraintestinal, que é bastante rara no Brasil, mas que ela pode se manifestar através de abscessos hepáticos, abscessos pulmonares, localização cerebral causando abscesso no cérebro e até mesmo localização cutânea. Embora mais raro no Brasil, mas algumas situações podem ser bastante graves nesse tipo de amebíase, que é aquela caracterizada pela presença da ameba fora do intestino humano. E isso reforça apenas o que eu falei anteriormente, que o espectro de variação da amebíase é bastante grande e basicamente depende de inúmeros fatores, tanto do parasita quanto do hospedeiro. Vamos dar uma olhadinha como é a resposta imunológica do corpo humano à presença da ameba. Acompanha aqui comigo. Do ponto de vista imunológico, já se identificou uma resposta imune celular baseada em linfócitos e uma resposta imune humoral baseada em anticorpos contra a ameba. No entanto, há um desconhecimento ainda dos mecanismos da imunidade protetora. O que se sabe é que há uma exacerbação da doença em pessoas imunossuprimidas, o que sugere que pessoas imunocompetentes têm uma certa proteção contra a ameba. A amebíase invasiva revela nos pacientes altas concentrações de imunoglobulina A e imunoglobulina E. E há uma reação de hipersensibilidade tardia positiva em pacientes com amebíase hepática, evidenciando um componente de imunidade celular presente nesses pacientes. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser clínico ou laboratorial. Diagnóstico clínico é aquele em que o médico baseia-se nos sinais e sintomas que o paciente tem. Como esses sinais e sintomas são inespecíficos e você pode, inclusive, confundir uma diarreia bacilar, que é uma diarreia causada por bactéria, com uma diarreia causada por ameba, é sempre recomendável pedir o exame laboratorial, que é o exame parasitológico de fezes. Nesse exame parasitológico de fezes, o parasitologista buscará a presença de cistos de entamoeba estolítica. Em alguns casos, é inclusive recomendável ainda o diagnóstico por imagem, quando há suspeita de que o paciente desenvolveu alguma das formas de amebíase extraintestinal, com amebíase hepática, pulmonar ou até mesmo amebíase cerebral. Nesse caso, o diagnóstico por imagem é o mais recomendado. E vale a pena ainda ressaltar que a frequência da amebíase é maior em áreas pobres, onde não há saneamento adequado nem água tratada para todas as pessoas. Nesse caso, é necessário o investimento em saneamento básico e em água potável e tratada para as pessoas. E se você observar nesse mapa de distribuição mundial da amebíase, você observa que a amebíase é mais comum na área intertropical do planeta, que coincide, inclusive, com as áreas mais pobres do planeta. E por tudo que nós vimos, a profilaxia para amebíase envolve investimentos em saneamento e água tratada para a população, bem como investimentos no que diz respeito à conscientização das pessoas para a necessidade de se fazer a higiene dos alimentos e a higiene pessoal. Embora existam pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a amebíase intestinal, essas vacinas ainda estão em fase experimental, em fase de testes em laboratório e não são ainda uma realidade para a maior parte das populações mundiais que sofrem com essa doença. Mas, felizmente, quando diagnosticada há tempo, há tratamento eficaz para a amebíase. E o tratamento para a amebíase se concentra, basicamente, em duas situações. Se a amebíase estiver circunscrita ao intestino, existem amebicidas que são utilizados para matar ameba na luz intestinal. Entretanto, se a amebíase já tivesse espalhado para outros órgãos, como fígado, pulmão e cérebro, existem amebicidas que atuam a nível tissular, ou seja, a nível de tecido. Então, cabe ao médico, uma vez diagnosticada que tipo de amebíase o paciente tem, realizar o tratamento de forma mais precoce possível para que os impactos na saúde do paciente sejam minimizados. Mas eu queria finalizar esse vídeo falando de duas amebas muito importantes e que pouco são conhecidas pela população. Acompanhe aqui comigo essas duas amebas que podem causar uma amebíase muito severa que acomete o nosso sistema nervoso central. A primeira ameba que eu queria mostrar para vocês é a cantamoeba polífaga, que ela é uma ameba pequena, que pode ser, inclusive, união plurinucleada, não tem flagelo e emite pseudópodes bem finos. A cantamoeba polífaga está associada a ulcerações na córnea, e ela pode causar uma encefalite granulomatosa amebiana em pessoas imunossuprimidas. Traduzindo, se você tem pequenas lesões na córnea e usa lente de contato que foi lavada com uma solução que não está adequadamente higienizada, tem pessoas que na situação de emergência lavam a lente de contato com água corrente, por exemplo. Se naquela água que você lavou a lente de contato tiver cistos da intamoeba polífaga e você colocar aquilo na córnea previamente lesada, você pode ter uma lesão de córnea provocada por essa ameba. E se você estiver imunossuprimido, ou seja, com o seu sistema imunológico debilitado, você pode, inclusive, ter lesões no sistema nervoso central causado por essa ameba. Portanto, lavar lente de contato apenas com solução estéreo. Outra ameba que eu queria mostrar para vocês é a Anaegléria foléria. Acompanha aqui comigo o que eu tenho a falar sobre Anaegléria. A Anaegléria foléria é uma ameba flagelada e que pode causar uma meningoencefalite amebiana primária. Essa meningoencefalite se caracteriza por uma cefaleia súbita, febre e rinite, morte, vômito e rigidez na nuca e a morte vem entre 5 a 6 dias após os primeiros sinais e sintomas. Essa ameba é muito comum em águas termais e efluentes industriais. Então, se você nada em locais que tenham águas termais ou então efluentes industriais são jogados em certos rios e riachos onde você nada, tome muito cuidado. Se a Anaegléria foléria estiver naquela água, ela pode entrar pela mucosa nasal, basicamente ela entra no nervo olfatório e atinge o sistema nervoso central. Os sinais e sintomas se confundem inicialmente com um resfriado ou uma rinite e quando a pessoa começa a vomitar e apresenta rigidez na nuca, confundem-se os sinais e sintomas com uma meningite. Ela procura o médico cerca de 5 a 6 dias depois e o estrago já está feito. Normalmente o caso é fatal. Então, com isso nós concluímos nossa primeira aula de protozoários. Eu quero agora que você leia o PDF que eu estou fornecendo para se aprofundar na temática, responda o questionário e participe do fórum de discussão. Bons estudos a todos e até a próxima aula.